O programa de casa traz mais um episódio do quadro Tendências de Milão com Mariela Romano especialmente pra vocês. Música Agora estamos no estande da Vitra. Percebi também uma mescla de estampas onde as cores são complementares. Isso ficou muito interessante porque na mesma peça são trabalhadas várias opções de cores, recortes de tecidos, acompanhados sempre da mescla com as estampas complementares. Então isso ficou bem marcante, o trabalho com os metais também, a prata, o dourado e a mescla mesmo de materiais também, com texturas diferentes. Então isso que está me chamando mais atenção em todos os estandes, inclusive nesse. Estou aqui agora no Salão Satélite. Esse aqui é um pavilhão que fica dentro da Feira de Milão, só que esse pavilhão ele é especialmente feito para os novos designers. Tem designers do mundo inteiro, normalmente que estão formando, trazem seus primeiros trabalhos, os trabalhos aprovados. Então aqui a gente vai andar para estar conhecendo como é que está o trabalho dos novos designers. Estamos passando aqui pelo corredor e onde nós podemos ver já alguns detalhes de luminárias, móveis, muitas inovações. Esse detalhe aqui que são feitos de como se fosse uma borracha, um sapato impermeável, que está até no pé. Acredito que deve ser o designer e está experimentando o seu próprio produto. E ali a gente tem a sequência de como ele começou. Tem ele no seu material bruto, passando e depois sai, já molda no pé e depois já coloca a cor específica. Aqui nós já temos os detalhes em metal, pintado, escovado, no próprio metal, para diferentes formas. Suporte para porta papel, detalhes para prateleiras para livros. Esse detalhe que nós temos aqui agora é uma luminária, que ela muda de cor, liga e desliga apenas com a movimentação das mãos. Se a gente gira, ela também troca de cor. Então a gente tem toda a passagem de cor do verde, azul, amarelo. Fica na cor branca ou amarela e também faz essa troca. Tanto acende, desliga. Então isso é um detalhe. Você pode ter essa peça do lado da sua cama e testarando ela e pode estar controlando ela com as próprias mãos. Nesse estande agora, encontramos essa mesma proposta de estar diversificando as peças. Você quer um banco, se você tem, por exemplo, uma varanda pequena. Ele é um banco, mas depois ele pode virar uma mesa. Então, vira uma mesa para quatro pessoas, de um banco para duas, a gente consegue uma mesa para quatro cadeiras. Isso tanto para residencial, até mesmo com outras funções, para outros lugares, uma praça, um banco, alguma coisa que você pode estar utilizando. Olha, o outro, onde a gente tem também um mini sofá, deve se transformar em uma mesa com duas cadeiras. Todo no ferro, trabalhado no ferro. Isso. Agora já utilizando a madeira. Então, essas peças são bem marcantes, né? E uma peça super versátil, uma ideia super interessante, onde a gente pode ter em casa. Vamos finalizar aqui agora, esse pavilhão, que é o pavilhão do satélite, onde a gente encontrou vários novos designers que daqui para frente vão estar sim aparecendo para nós, nas lojas, esses produtos diversos. Estão muito interessantes, vale a pena visitar sim esse estande, que tem muitas coisas diferentes, muitas inovações, muitas criações interessantes. O programa de casa vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Andréia Tormin, proprietária da loja da Artefato, e toda a sua equipe pelos ambientes cedidos para a apresentação do nosso programa. Em nome dessa grande equipe, convido todos vocês que estão nos assistindo para vir conhecer essa mostra que está belíssima. Semana que vem eu estou de volta cheia de novidades e matérias inéditas para vocês. Tenha uma semana iluminada e fique agora com o som de casa. Meu nome é Daniela Malarte, aqui do Armazém da Decoração, e o meu som de casa, atualmente, é Edith Piaf. E o meu som de casa, atualmente, é Edith Piaf. E o meu som de casa, atualmente, é Edith Piaf.